Olá a todos! E aqui estou eu, para mais uma receita típica da Beira Baixa. São chamados bolos de leite ou bolos de azeite. São feitos em forro de lenha, segundo a tradição das nossas avós. Eram presença constante nas festividades, como por exemplo, na Páscoa. Os ingredientes a utilizar são ovos, leite, azeite, sumo de laranja, aguardente, açúcar, farinha, bicarbonato de sódio e fermento em pó. Caso não façam em forno de lenha, podem dividir a receita ao meio. Na preparação, começamos por bater o açúcar com os ovos, de seguida, adicionamos os líquidos e, por fim, os secos. Preparando, à moda antiga, esta receita é sempre batida com as mãos, mas eu utilizei a batedeira para ser mais fácil. A consistência da massa não é para ficar nem muito líquida, nem muito sólida. Eu não coloquei toda a quantidade da farinha, pois gosto dos bolos um pouco mais fofinhos. E tu, que estás aí a ver o vídeo e ainda não subscreveste o canal, o que é que estás à espera? Terminado o processo. A massa pode aguardar uns minutinhos ou ser feita de imediato. Untamos as latas com azeite e, com a ajuda de uma colher, fazemos pequenos montinhos. Quando leva a quantidade completa da farinha, eles não se juntam tanto e é necessária a ajuda de outra colher para a massa desagarrar. De seguida, pincelamos com o ovo batido e, por cima, o açúcar. Nesta altura, o forno já tem que estar pronto e, assim que estiverem douradinhos, podemos retirá-los. Caso se façam em forno doméstico, colocam por 20 minutos a 180 graus. Vejam como ficaram lindos. E o sabor? Fica uma delícia! Para acompanhar com um chá, é a combinação perfeita. Como podem ver, esta receita também pode ser usada como um bolo normal de forno. Espero que tenham gostado desta receita e não se esqueçam de colocar like e partilhar com os vossos amigos. E podes ainda dar uma olhadela nas outras receitas típicas que eu tenho da Beira Baixa no meu canal. Obrigada e até ao meu próximo vídeo!